Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o creme, o melhor creme para rejuvenescer anti-rugas e também para tratar a pele que tem poros. Mas antes de falar sobre o assunto vídeo, eu quero pedir para você curtir esse vídeo, tá ok? Para ajudar o canal a crescer, né? Compartilhar também, se inscrever se você ainda não se inscreveu. Hoje eu vou falar sobre o retinol da Dear Skin. Se você ainda não viu o vídeo, eu fiz um vídeo aqui mostrando esses quatro produtos, eu falei sobre os quatro produtos da Dear Skin que eu recebi. Uma vez eu recebi uma crítica assim, foi uma coisa que uma colega falou e eu não gostei muito. Ela falou assim Que adianta você cuidar do rosto e não cuidar do colo? Porque eu tava com isso aqui tudo marcado assim ó, mas não foi porque tava, não é porque tava envelhecendo sabe a minha pele, mas é porque eu tinha acabado de acordar, eu tava passando mal aquele dia, né? Tava doente com problema de saúde, então eu tinha dormido à tarde, aí marcou a minha pele, né? Aí ela foi e falou isso, né? Que adiantava eu cuidar do rosto, tá com o rosto liso e tá com a pele do pescoço e aqui com linhas, né? Claro que eu não gostei, mas serviu pra mim, né? Pra eu poder prestar mais atenção nessa pele aqui porque o pescoço aqui, o colo da gente envelhece, assim como as mãos também, né? Que as mãos também entregam a idade, o pescoço também entrega a idade. Eu vi vários posts com aquela atriz Sandra Bullock, as dermatologistas fazendo post com a Sandra Bullock, com a Fátima Bernardes, falando que elas estão tratando bastante do rosto, mas tá esquecendo aqui o colo, né? O pescoço, que apresenta também um sinal de envelhecimento. Então, eu já estou fazendo o tratamento e melhorou bastante a flacidez, né? Se você quiser ver lá o antes e depois, vai lá no outro vídeo, eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário o link pra você ver o antes e depois e eu falando um pouco de todos os produtos. Hoje eu vou falar especificamente desse aqui, do retinol, que é muito conhecido, né? É muito recomendado também pra rejuvenescer a pele. Retinol, 5%, a concentração de retinol é bem alta. Vou passar um pouquinho aqui na minha mão. Não fica oleoso, tá vendo? Sumiu. Ele tem um cheirinho gostoso também e rende muito. Ó, tem bastante ainda. Vai fazer quatro meses que eu estou usando. O retinol da G-Skin promete nove benefícios. O primeiro é anti-idade. O retinol, que é a vitamina A, é um creme anti-rugas. Ele ajuda na renovação celular. Vai ajudar a produzir um novo colágeno. Estimula a síntese de colágeno e elastina. Com isso, a pele vai ficar mais jovem e também mais firme. Ele dá firmeza à pele. Principalmente eu senti a diferença aqui na pele do pescoço. Clareamento. Também eu notei que a minha pele ficou mais clara, mais branca, né? Mais branquinha assim. Anti-acne. Ele vai atuar na pele oleosa, desobstruindo os poros, evitando cicatrizes causadas pela acne. Ajuda a controlar a oleosidade e combate o envelhecimento precoce. Tem quatro meses que eu estou fazendo tratamento com os produtos e eu notei a minha pele muito mais, assim, bonita, né? Hidratada, mais clara. Algumas manchinhas que estavam surgindo aqui, por exemplo, aqui na testa e aqui também no rosto sumiram. Eu também uso na olheira, né? Toda noite eu passo o serum, esse aqui. E depois eu passo o retinol. Por que que eu faço assim? Pra combater a olheira aqui, ó. E também hidratar a pele dos olhos, que é uma área bem sensível, onde aparece rápido, assim, o envelhecimento, né? As ruguinhas vão aparecendo. A partir dos 25 anos, a nossa produção de colágeno vai diminuindo. Então, é bom já começar, se você não usa ainda, começar a usar cremes que vão ajudar a aumentar a produção de colágeno e elastina, né? A flacidez também vem com o tempo, né? Após os 30 anos, a flacidez vem no pescoço. Também a gente, assim, emagrecer e engordar, emagrecer e engordar também gera flacidez também na pele, né? Principalmente aqui na pele do pescoço. O que eu vejo às vezes, meninas, é que a gente tem o costume de cuidar bastante do rosto. Mas esquece dessa parte, ó. Esquece dessa parte aqui. Esquece do pescoço. Então, eu vou fazer mais vídeos aqui no canal sobre tratamento de pele. Você que gostou, menina, já quer começar o tratamento com produtos, assim, preço bom, que dão resultado, eu recomendo muito os produtos da D-Skin, que eu vi uma diferença muito grande. Eu estou amando usar esses produtos. Vai fazer quatro meses que eu tô fazendo o tratamento e rende muito mesmo, igual eu mostrei pra vocês. E a minha irmã também tá usando, a minha sobrinha, e ela já viu uma melhora na pele dela. A pele dela tá clareando. Ela tirou fotos. Então, ela está gostando bastante também. Eu também estou. Eu amei esses produtos. E no mais, eles não são testados em animais, que isso é muito importante, né? Eles têm ingredientes de origem vegetal. Não tem nada de origem animal. E também eles são orgânicos. Então, só vai fazer bem pra nossa pele, né? O retinol é muito recomendado. É uma das vitaminas, né? Pra pele mais recomendada pelos dermatologistas quando se trata de rejuvenescimento, de anti-idade, anti-envelhecimento e também pra tratar as linhas finas, as rugas, né? Então, eu recomendo muito você usar o retinol também. Se você quer deixar sua pele mais clara, né? Combater manchas, combater rugas, evitar o envelhecimento, né? Porque a partir dos 28 anos, a gente começa a ver as linhas aqui na área dos olhos. Então, fazer um tratamento é importante, né, meninas? Pra melhorar sempre a autoestima da gente, né? Se você quer começar o seu tratamento também, compre na Drogaria Sari com desconto especial. Tá na promoção. Aproveita a promoção agora do início de ano. E eu vou deixar o link pra você aqui dos produtos pra você ir lá dar uma olhadinha, tá? E comprar também, usar. E vem aqui falar pra mim o que você achou, tá bom? Então, meninas, esse é o vídeo de hoje. Curta esse vídeo. Compartilha esse vídeo com as suas amigas. Porque coisa boa a gente tem que espalhar, né? Contar pras amigas. Compartilha. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Eu vou trazer mais dicas de produtos, de tratamentos pra pele, pra estrias, pra celulite. Vou gravar uns vídeos aí sobre a minha dieta, exercícios, tá ok? Então, beijos e até o próximo vídeo. Tchau!